Más gelo, mais fundo, sim, creio o fundo de arna-mi Más gelo, mais fundo, sim, creio o fundo de arna-mi Pavo nasce de mim, um co-dosco tres veces Más um vez, tanto vez, tanto vez Pavo Maria que nasce, e que intornará nasce Mundo flama nasce pavo Deixando, encregeat, 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 encregeat Uncrequebra distancia, uncrequebra distancia Banhas vascava na boa, e bu coxa pirarimeu Bu saliva na minha pé Um manga na pupoca Esse que não gosta de bobo Forte, não gosta de bobo Amor não gosta de bobo Más gelo, mais fundo, sim, creio o fundo de arna-mi Pavo nasce de mim, um co-dosco tres veces Más um vez, tanto vez, tanto vez Pavo dia que nasce, e que intornará nasce Mundo flama nasce pavo Deixando, encregeat, encregeat, encregeat Tarde é pa' casara Tarde é pa' casara Pavo aqui no a ser menos Se já no pode ser más A bojo pode comer Sim, mas já no pode co-bobo E se quem gosta de bobo Forte, não gosta de bobo Amor não gosta de bobo Más gelo, mais fundo, sim, creio o fundo de arna-mi